Senhor Presidente, que a partir de amanhã, segunda-feira, possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre o nosso povo brasileiro. Eu voto a favor. ...do povo brasileiro, pela responsabilidade que tenho com o mesmo andar, pelo Estado do Amazonas. ...do povo brasileiro, pela responsabilidade que tenho com o mesmo andar, pelo Brasil, pela responsabilidade que tenho com o mesmo andar, pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo elenco de fogo e meia-cuapo. ...o vento no teu mar. Olha dessa esgente. A luz do teu mar olha dessa esgente. A luz do teu mar olha dessa esgente, o brilho do teu sonho, olha dessa esgente. ...se pela daquilo. No trump shaking in and out. ...em defesa da família... ...atholicion. Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma vaca Passando as tetas na cara dos homens Alcançando antes deles Sem temer o ponto de chegada Abrindo o caminho com as tetas Avançando o passo Quem precisa de uma mulher? Na política Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma mulher? Na política Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma vaca? De uma vaca com a vaca profana De uma vaca com a vela De tetas vermelhas Escorrendo o sangue Joga na fogueira a vaca De uma mulher que alimenta o povo E reparte toda a carne Entre aqueles que puseram fogo E reparte toda a carne Entre aqueles que puseram fogo Quem precisa de uma vaca Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma mulher? Quem precisa de uma vaca Escoelando no ouvido do povo De um mandarim ou de uma pata Que não chocaram um ovo de ouro Quem precisa de uma vaca Coelando mais alto que todos os homens De uma cadela mal amada Incapaz de saciar lhes a fome De uma feminista trava Ameaçando a paz dos homens De uma feminista trava Ameaçando a paz dos homens De uma feminista trava Ameaçando a paz dos homens Quando minha voz desafinar Não perca tempo em se defender Reclame a minha alma Mas minha alma não gosta de você Quando minha alma não gosta de você Quando minha alma não gosta de você Perguntei ao meu coração O que ele achava do som O que ele achava do meu lamento Tristeza não é coisa de se explicar E ele interrompeu o meu cantar Vai racionalizar Vai racionalizar Perguntei para minha tristeza Se ela se deixar Se ela se deixava compreender Interromper ou temperar Ela disse Ela disse Pegue a sua ciência Enfim Naquele lugar E da licença De eu passar E da licença E da licença E da licença De eu passar